Não somos melhor, somos apenas imortal O que é com pressa da samba? Eu ando bonde do mal O que é com pressa da samba? Eu ando bonde do mal Eu ando bonde do mal Demorou, demorou, meu Ah, é revoltado Já vou ter cada mulher 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 Demorou, meu Comunidade Demorou, meu Comunidade Demorou, meu Ah, é revoltado Já vou ter cada mulher 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 Comunidade Demorou, meu Comunidade Demorou, amigo É revoltado A boca é catarão É revoltado É revoltado A boca é catarão É revoltado A boca é catarão Demorou, amigo Comunidade Demorou, amigo Comunidade Demorou, amigo Demorou geral na palma da mão assim, hein? Bate palma amigo O nosso bonde chegou, vem Praçada, Sampaio, Beco Quero ouvir geral É o bonde quebra, quebrou, demorou Vem, se revoltou, praçada, Sampaio, Beco Si, 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 se revoltou, praçada, Sampaio, Beco Si, 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 se revoltou, praçada, Sampaio, Beco Si, 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 se revoltou, praçada, Sampaio, Beco Vem nessa brincadeira que a festa vai começar Opa, opa, ó, 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 o Beco, praçada, Sampaio, Beco E o bêmio da Paraná, demorou geral Essa união que Deus consagrou, se revoltou no baileiro A garela do Beco E na praça da Sampa, o bonde quer mais de cem Chama o bêmio da Paraná E o Fortaleza também, de Ciclone e Nike Viemos pegar mulher, o nosso bom dia amigo Só de sangue e banda fé, e celular a mão Foi pra fazer a correria, e de correntão de ouro É só luxo pagar, te derrubou Oh, oba, vem nessa brincadeira que a festa vai começar Oba, oba, oh, oba, o beco pra santa sampa Do cem mil da Paraná E as horas de processo que eu agora vou falar Bacassarina de Moraes, Cachapuam, Botulua Vem, Vila Margarida E o México, setenta Jota, clube, samba e atubá E a raça do quarenta Vila São Beto, Nova Cintra, Canal 2 e Vitaru Sari, Coutinho, Divinéia Areia Branca e Iguaçu O Morro do Marapé Morro da Pé e Canal 6 A função do Marita São Mambaia E o Meia Crê Vem, mercado de Abaquara E a bacia do Macuco O Morro do Pica-Pau Vila Siri só tem maluco São Beto e Pacheco Morreu em PNH Olha o monte é mais de cem É da Vila Fatima Cabe Oh, oba, vem nessa brincadeira que a festa vai começar Oba, oba, oh, oba O B, praça da Sampa O Grêmio da Paraná Essa união que Deus consagrou Se revolta no baileiro A carreira do decou E na praça da Sampa O bonde quer mais de cem Estamos no Grêmio da Paraná E Fortalece também Se se clone na guia Viemos pegar mulher O nosso bonde amigo Só tem sangue e banda fé E celular na mão Vai pra fazer as correrias De correntão de ouro É só luxo pra gatinhas Oh, oba Vem nessa brincadeira que a festa vai começar Oba, oba Oh, oba O B, praça da Sampa E o Grêmio da Paraná Vem Ouvir um barulho Bomba nuclear O B, praça da Sampa E o Grêmio da Paraná Vem Ouvir um barulho A bomba nuclear Mas o B, praça da Sampa E o Grêmio da Paraná Ha ha Não deixe pra depois É em mídia, tribunal, funk 2 Desagir da galera Vamos da paz, violência já era Essa que é a onda Vem pro clima e pegue carona Não deixe pra depois Humildemente pra mente dê 2 Não deixe pra depois Humildemente pra mente dê 2 Não deixe pra depois É em mídia, tribunal, funk 2 Exagir da galera Vamos da paz, violência já era Essa que é a onda Vem pro clima e pegue carona Não deixe pra depois Humildemente pra mente dê 2 Não deixe pra depois Humildemente pra mente dê 2 Não deixe pra depois É em mídia, tribunal, funk 2 Nós só queremos dialogar O nosso leme é a paz imperar Nossa ideia é forte E é assim que nós vamos cantar Nós só queremos dialogar O nosso leme é a paz imperar Nossa ideia é forte E é assim que nós vamos cantar Funk não dormiu Igual esse tu não viu É funk que arrebenta e sacode o meu Brasil Que funk de elite, só falqueiro já repeti Agora o meu palpite, o DJ que nem apetite Se puta de bombear, vai pro baile dançar Curtir o pancadão, ver a massa delirar Mas em alguma teta, honrando só noção Vem pra curtir as gatas, pois funkeiro é tudo irmão Porque na minha quebrada, só tem camaradagem Nos bailes dos funkeiros, só coletividade Isso é bonito, isso nos abre pior Tudo modificando, conforme o dia a dia Agora queremos ver, quem é que vai vencer Quem ganha meus parabéns, sem perder não há de querer É só juntar uma gente, e soltar o que não se quer Com receita de bexigas, que então vira fera Seja o que estou aí, sua namoral Não chute o outro, que tu ganha o festival Agora o meu demente, oramos por aqui Danilo e Fabinho, já vão se despedir Pra quem nos elogia, obrigada os meus irmãos E quem não gosta da gente, sem discriminação Mandamos um abraço para a Baixadão Não tem patifaria, somos lá do BNH A gente sofrer dovos, não tem onde morar Danilo e Fabinho, outro funk vai cantar Porque o funk na Baixadão, tem o seu valor Danilo e Fabinho, demorou, mas atacou Funk não tá amigo, igual esse do meu ouvido É funk que arrebenta e sacode o meu Brasil É funk de elite, sou funkeiro de arrebentia Agora o meu palpite, um DJ que nem a pinte Luta de bobeira, vai pro baile dançar Continua o pancadão, ver a nossa delira Mas sem alguma treta, honrando sua nação Vem cá, curtir as gatas, pois funkeiro é tudo mau Porque na minha quebrada, só tem camaradagem Os baile e os funkeiros, só coletividade Isso é bonito, isso não dá em piar Todo mundo ficando, conforme o dia a dia Agora que eu não sei, quem é que vai vencer Quem ganhar meus parabéns, quem perder não há de que É só nos almanchantes e são só que tudo de guerra Com um efeito de vestívia, que então vira o fera Sem se destruir, sua namorão Não chute o outro, que tu ganha o festival Agora humildemente, vamos por aqui Danilo e Fabinho, já vão se despedir Tocando o elogio, obrigado meu irmão E quem não gosta da gente, sem discriminação Mandamos um abraço, para o embaixador Não tem patifaria, somos lá do BNH A gente só faltou, alguns não tem onde morou Danilo e Fabinho, nosso funk vai cantar Porque o funk me apaixonou, tem o seu valor Danilo e Fabinho demorou, mas atacou Bonde de gigante, expulsou os alemão pra fora, de vez Cagueta vai, que a minha firma nunca cai O diabo te ajudou, e eu vou subir teu gás Bonde da antiga, o bonde malandriado O fundão e o começo, o artigo 12 do meu lado A humildade que impera, isso eu ponha na cabeça O diabo te ajuda, mas te ferra com certeza Jesus Cristo é o Senhor, ele forma no coração Ele morreu de peito aberto, pra livrar nossa nação Para livrar nosso bonde, vamos do mesmo jeito Vamos de peito aberto, para ter nosso respeito Não somos peito de aço, mas somos disposição Com o bonde de gigante, não tem essa sai na mão Mas se você quer guerra, guerra tu vai levar É melhor sair na mão, para o teu sangue não jorrar Ô Cagueta vai, que a minha firma nunca cai O diabo te ajudou, e eu vou subir teu gás Ô Cagueta vai, que a minha firma nunca cai O diabo te ajudou, e eu vou subir teu gás Voltando o assunto, a ideia não tá dada O diabo é ruim, na mente da molecada Se tu só pensar na maldade, é melhor tu entender Na vida de bandido, é matar ou é morrer Cagueta safado, e seu pilantra Vou fazer igual a máfia, vou cortar sua garganta Mas como disse de doca, você sabe como é Pego o que o isqueiro e toca fogo no mané DJ comando o som, que daqui dog tá no ar Falando pras galeras, lado B e lado A Porque nessa vida de crime, saiba sobreviver X9S, que aguentou tem que morrer Ô Cagueta vai, que a minha firma nunca cai O diabo te ajudou, e eu vou subir teu gás O Cagueta vai, que a minha firma nunca cai O diabo te ajudou, e eu vou subir teu gás Pra galera eu vou falar, dos bondes eu vou citar Todos os bondes sinistros da Baixada Santista Vem o México 70, que foi respeito A Vila Margarida é o bonde do conceito Olha o Bitaru, vem na flecha o Iguaçu Violência meu amigo, todo dia leva um Mas eu falo da galera, legalize sua ideia Olha o mercado, cês a feia de Binéia No alto do morro, sobe aí mané Se você for Cagueta, vai descer nos pontapé No morro do Fontana e também no São Vendor Tem a Nova Citra e o morro do Pacheco Ô Cagueta vai, que a minha firma nunca cai O diabo te ajudou, e eu vou subir teu gás Ô Cagueta vai, que a minha firma nunca cai O diabo te ajudou, e eu vou subir teu gás A união do Maitá, segura aí da fé A divisa Samabá e a pica pau e o marapé KTP, Boturuá, 63BNH A pouca farinha, ACM e Fatima O B, que é atitude, e a Bahia de Abreu Amado, Bueno, Deck Dog, não esqueceu Jumano, Maicu e Dugo, que forma no isque não Renatinho, artigo 12, caíram na solidão Eu mandalo, PM e Cítico, que forma lá na fusão Fizemos um bonde de gigante, garante da união E para essa linda gata, um abraço e até mais E para o Cagueta Vai de reto Satanás, ô Cagueta vai Que a minha firma nunca cai O diabo te ajudou, e eu vou subir teu gás Ô Cagueta vai, que a minha firma nunca cai O diabo te ajudou, e eu vou subir teu gás No mundo do crime, saiba sobreviver Se 9S, cagueta tem que morrer No mundo do crime, saiba sobreviver Se 9S, cagueta tem que morrer E Deus, ilumina todos E que tirem todos mais os nossos corações Valeu O que é aquilo? Parece um tornado É impressão, amigo É o bonde do mercado O que é aquilo? Parece um tornado É impressão, amigo É o bonde do mercado Quero ver quem vai correr sangue bom Bó de cruel Amador Corre da gente, se esconde no banheiro Amador O derrotou o vale inteiro Corre da gente, se esconde no banheiro Amador Amador O derrotou o vale inteiro Eu vou pro bar e funk de chapéu australiano 100% humilde pra as gatas cair matando Eu vou pro bar e funk de chapéu australiano 100% humilde pra as gatas cair matando Ponde cruel, esconde no banheiro Ponde cruel, ponde cruel Vou pro bar e funk de chapéu australiano 100% humilde pra as gatas cair matando Corre da gente, se esconde no banheiro Armador São Paulo Gel, derrota o baile inteiro Ponte cruel, se esconde no banheiro Ponte cruel, se esconde no banheiro Ponte cruel, se esconde no banheiro De cabelo raspado e eu sou o cosme do mercado 100% perfumado, pras gatas, tô aprovado E de cabelo enroladinho eu sou o tingo do mercado 100% perfumado, pras gatas, tô aprovado Faz a festa de gay Usei do baile funk, chegou pra pavorar Com o Amador Buen, o Arrangel e a Safra Essa união sinistra pode que já consagrou Comandando a três galera, MC Cosme e Dingo Usei do baile funk, chegou pra pavorar Com o Amador Buen, o Arrangel e a Safra Essa união sinistra pode que já consagrou Comandando a três galera, MC Cosme e Dingo Nós cantamos funk, o modo de expressar Dessa linda galera, que gosta de agitar Com um sinalizador, e as vestigas pelo alto Faz cores preta e branca, simboliza o mercado Buscando alegria, a paz nos contagia Buscando a realidade, do nosso dia a dia Não tem briga descontento, e nem disto união Todos nós somos unidos, amigos sangue e pau demorou Vamos pro baile funk, pegamos um buzão Doando na atividade, indo pra outra dimensão O motor está calumbrado, o cobrador já tá bolado Pegando uma seda, e bichapando um vaciado Ajudiza a galera, e vence o ar com esse mulão A gente já não paga nada, apenas aperte as mãos Para todas as galeras, que estão aqui presentes Pois faça como a gatinha, e cante com a gente Usei dos bares fãs, que chegou pra pavorar Com o Amador Buen, o Arrangel e a Safra Essa união sinistra pode que já consagrou Comandando a três galera, MC Cosme e Dingo No clima divina, em baranda em alto astral Eu vejo as gatinhas, com uma dança sensual A dança da budinha, seu olho me fascina Essas minas são demais, com sozinha e saradinha Viva mexendo até o chão, dia cheia de tesão Segura essas plantelas, parceiro não é mole não Os seus olhos cor de mel, e cabelo cacheado Corpio violão, com arrebitado Essa princesa dominou, meu coração já balançou Eu não sei o que que eu faço, para ver meu grande amor Eu chego perto dela, e não sei o que falar Eu começo a dançar, para me impressionar De repente ela me chama, falando bem baixinho Eu quero que você moreno, venha dançar comigo Meu coração bate a mil, eu não sei o que fazer Eu sou de eu dançar com ela, fala o meu proceder Chamo ela no escurinho, andando devagarzinho De repente o bicho clima, e rola mil beijinhos Diz o que é onda, é uma missão de viver Para todos os comérdias, se quer matar ou morrer Cortando o seu lado ruim, agora eu vou esculachar Cantando esse refrão, e é te apalar Papá, 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 papá Quem tá mandando o seu recado? É a nova geração, o forte de mundo do mercado O Z dos bares funk, chegou pra pavorar Com o Amador Buen, o Arangel e a Sonsa Essa união sinistra, pode que já consagrou Comandando a três galera, MC Cosme e Digo O Z dos bares funk, chegou pra pavorar Com o Amador Buen, o Arangel e a Sonsa Essa união sinistra, pode que já consagrou Comandando a três galera, MC Cosme e Digo Bond sinistro, esquadrão do funk Bota terror, bonde de gigante De Lamargar, México 70 Parque Bitaru, a comporta que arrebenta Vem no bonde daquele que te fortalece Bota terror, 70 com porta vila Parque Bitaru não demorou pra formar Bota terror, 70 com porta vila Parque Bitaru não demorou pra formar Esse é o esquadrão do funk Da nossa união maldita Quem manda, quem manda, quem manda No baile agitar, é, demorou formar O bonde da paz, esquadrão, tropa de elite Violência nunca mais Essa onda de porrada, eu digo Não tem nada a ver Pensei que o baile funk fosse encontro de lazer É, não devemos dar exemplos de maldade Luta contra a gente e toda alta sociedade Que nos esculachão, dizendo que a violência Impera nos bailes de gente sem consciência Vamos lutar então, pelo que é nosso Contra a violência, a guerra sem medir esforços Deixa formar o bonde, ele é da maldita Equipe de Pontalico, o som no baile agita A violência agora não vai ter lugar Esquadrão funk chegou pra balar Bota aterro, se tenta, conforta a vila Paque Bitaro não demorou pra formar Bota aterro, se tenta, conforta a vila Paque Bitaro não demorou pra formar Quem não tem pecado, atire a primeira pedra Paquito de sangue, tratado de paz se quebra União maldita, sou seu criador Acredito em Deus, aquele que me criou Se tu bate hoje, amanhã tu tá levando Mas não é porrada, é com tiro que tão matando Tiro de oitão, PT, doze de HK Onde vai parar o mundo, onde esse mundo vai parar? Brigas entre amigos, esse é o fim do planeta Esquecerão de Deus e lembraram do capeta O mal nunca vence, o bem diz o velho ditado Se vacilar no baile é ruim de ser perdoado Bate na cabeça, logo pesa a consciência Que estamos sujeitos a todo tipo de carência O bom de sinistro tá formado e é bom saber Que o nosso baile funk é 100% lazer Lembro do passado, vejo os nossos ancestrais Lutando pela vida, liberdade e muita paz É, demorou formar, veja nosso tempo De amar a vida, mas com Deus no pensamento Veja quanta gatinha, ai que tentação Dançando, rebolando, suada no salão Fonte de prazer, eterna, quente do apogeu Quem provou, provou, quem não provou Ei, 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 ei Quem provou, provou, quem não provou Ah, quem provou, provou, quem não provou Demorou, quero ouvir Bonde sinistro, esquadrão do funk Bota terror, bonde de gigante Vila Margar, México 70 Parque Bitaru, a comporta que arrebenta Bota terror, 70 com porta vila Parque Bitaru, não demorou pra formar Bota terror, 70 com porta vila Parque Bitaru, não demorou pra formar Bota terror, 70 com porta vila Parque Bitaru, não demorou pra formar Bota aterro, cê tenta com porta-vila Pra que Bitaru não demorou pra fumar Esse é o bonde que fortalece o juízo Morrão! 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 Se liga, playboy, no que eu vou te dizer O assunto é de favela, nem é melhor se meter Seminidade, humildade, é o que você não tem Nunca vi você falar que passou pela Febem Menino de rua rouba pra poder sobreviver A situação é foda, só vivendo pra saber Se você diz que sou ladrão, verdadeiro marginal Se eu te pego na inflação, tu vai ficar muito mal Para os amigos adversários, a BP manda lembrança Pra sua segurança tem que ter três ambulâncias E pros amigos adversários, a BP manda lembrança Pra sua segurança tem que ter três ambulâncias Hoje você vai contente pra curtir o baile punk E encontrar nossa força, um bonde muito gigante É lei da periferia, meu amigo quem diria Que você ia trombar com favelado na esquina? De misumo de Rolex, camisa da bad boy É tomado de assalto, que é isso que te dói Esse é o bonde da favela, que só tem disposição Carregaços de PT, R1538 Para os amigos adversários, a BP manda lembrança Pra sua segurança tem que ter três ambulâncias E pros amigos adversários A BP manda lembrança Pra sua segurança tem que ter três ambulâncias Se liga na ideia E se pá pode colar Os malucos da BP já um sacode e veio dar Careca e o Betinho Pouquidoga de HK Tiago, Paulo, Paulada Que veio para quebrar Carregando o APT Rock e o Vadinho, aê Danilo, Contiano Papa junto com o Lele Vai na fita e ladrão R1538 Pegue André e Juninho E o Truta nenenzão Legaliza, um, dois, três Caldinho, é sua vez Ficou Alice do Rio Atirando de G3 Fabinho e o Dinho Os bandidos são playboy O Kiko vem de fuzil O A2 só vai de pós Para os amigos adversários A BP manda lembrança Pra sua segurança tem que ter três ambulâncias E pros amigos adversários A BP manda lembrança Pra sua segurança tem que ter três ambulâncias Vixe, sem miséria Valeu Nega, sarada, só querem te excitar Vou fazer strip-its e a mulher cada delira Nega, strip Sou mais de Goiás Nega, mencite Eu faço strip-its Vou fazer strip-its e a mulher cada delira Nega, mencite Eu faço strip-its Vou fazer strip-its e a mulher cada delira Nega, mencite Eu faço strip-its Nega, strip Sou mais de Goiás Nega, mencite Eu faço strip-its e a mulher cada delira Nega, sarada, só querem te excitar Vou fazer strip-its e a moneca dá delira Nega, strip, sou mais de Goiás Nega, me excite, eu faço strip-it-ze Nega, strip, sou mais de Goiás Nega, me excite, eu faço strip-it-ze Nega, sarada, só querem te excitar Vou fazer strip-its e a moneca dá delira Nega, sarada, só querem te excitar Vou fazer strip-it-ze e a moneca dá delira Nega, Nega, strip, sou mais de Goiás Nega, me excite, eu faço strip-it-ze Nega, strip, sou mais de Goiás Nega, me excite, eu faço strip-it-ze Nega, strip, sou mais de Goiás Nega, me excite, eu faço strip-it-ze Nega, strip, sou mais de Goiás Nega, me excite, eu faço strip-it-ze Nega, strip, sou mais de Goiás Nega, me excite, eu faço strip-it-ze Nega, strip, sou mais de Goiás Nega, me excite, eu faço strip-it-ze Nega, Nega, Nega Mas que atrevido, pode parar Porque pro meu bumbum, tu não paras de olhar Sabe o que é, agora vou te explicar Igual o seu não tem, é difícil de encontrar Empinadinho seu bumbum, todo durinho Parece uma maçã, porque é bem redondinho Só porque me namora, não vai falar assim Que tá tudo acabado, vai pra longe de mim Não, por favor, posso até me ajoelhar Mas se eu pedir, você jura que me dá Me dá, vai, por favor, me dá Cacho Dá pra mim, dá, 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 dá O seu bumbum, nega, né, nega, nega Ai, nego, assim não dá mais Já não te aguento, você tira minha paz Quando estou contigo, só penso em te amar E você quando me abraça, só quer me apankar Linda mulher, vê se me entenda Preste atenção e se ligue no esquema Eu gosto de você, você gosta de mim Então seja mais humilde, dá o seu bumbum pra mim Dá pra mim, vai, por favor, please Ordinário Dá pra mim, dá, 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 dá O seu bumbum, nega, 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 nega Dá pra mim, dá, 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 dá O seu bumbum, nega, nega, nega Vem que me disseram que tu era safado E eu não acreditava, mexe pra perrado Mas eu sei o porquê que eu gosto de você E o meu bumbum agora, acho você deu Não tô acreditando, mas que alegria Só venho pensando nisso todos esses dias Vem agora conhecer, é claro, é com É claro, é com, é claro, é com, é claro, é com, é claro, é com Suficial, 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 suficial Matela e prego quando bate em arrebite Fredinho e Andrézinho, da mais alta elite Oba, oba, vem sem violência Tenha mais consciência Oba, 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 vem sem confusão Tenha fé em Deus, muita paz e união Quando nós vamos começar, vem com a gente Pode vir balançar, está tranquilo, irmão Esse bonde, só forma sangue bom Mas se você está com medo, não existe É hora e o momento da baixada se unir Numa corrente, pro punk não ter fim A condição está demais, está faltando Mais um pouco de paz Oba, oba, vem sem violência Tenha mais consciência Oba, 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 vem sem confusão Tenha fé em Deus, muita paz e união Vejam só essas gatinhas Rebolando, batendo a bundinha Vem de trás de sensual Eu tô maluco, eu tô Tô fora do normal Vou azarar de montão Demorou Demorou já é Sou pegador de mulher Vamos se conscientizar Sou muito antiga E o dever é avisar Por causa das confusões Já morreram amigos Morreram muito em mal Oba, oba, vem sem violência Tenha mais consciência Oba, 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 vem sem confusão Tenha fé em Deus Muita paz e união Eu agradeço a Deus Criador Por ter nos dado esse dom De cantar, encantar E te alegrar banqueiros Isso é muito bom Vamos se unir e acabar Com o corredor E viver em paz e amor Matelo e prego Quando bate a rebite A progresso é o bonde da mais alta elite Viver tranquilo em alto astral É o objetivo da massa do escamba Oba, oba, vem sem violência Tenha mais consciência Oba, 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 vem sem confusão Tenha fé em Deus, muita paz e união Se tu mora na baixada Eu digo pra que melhor Temos do bom e do melhor A progresso tem respeito Tem muita amizade Esse é o nosso jeito Pode subir para ver Que sempre tem alguém Pronto pra te receber Com muita paz e liberdade Nós somos funkeiros 100% humildade Oba, oba, vem sem violência Tenha mais consciência Oba, 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 vem sem confusão Tenha fé em Deus, muita paz e união Oba, oba, vem sem violência Tenha mais consciência Oba, 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 vem sem confusão Tenha fé em Deus, muita paz e união Igual uma carreta Quero ver bater de frente O baile é de vocês, mas quem sacode é a gente No Oeste é o bonde Tá confirmado o nosso bonde está invadido É necessário a união de todos os amigos Nossa Senhora de Fátima Ilumina nós Da zona Noroeste, eu sou o porta-voz E aí Noroeste, quem manda é nóis E pra falar dessas galera, eu sou o porta-voz Nos bailes não tem pra ninguém Quem manda é nóis Iê-rê-rê, iê-rê-rê É só no sapatinho Conjunto habitacional, gali e gostinho É nesse estilo maneiro que eu tô me dando bem No visual de diferente, não imito ninguém Eu quero ver a paz universal Quero ver o pão partir igual Calando o coração de quem guerreia De quem só quer saber de brigas e de tretas E só a sul, eu ficarei feliz O baile funk como eu sempre quis Nos bailes sem treta fica melhor para nóis Porque cantar a vontade e soltar a voz E pra falar da Noroeste, eu sou o porta-voz Nos bailes não tem pra ninguém Quem manda é nóis Iê-rê-rê, iê-rê-rê É só no sapatinho Conjunto habitacional, gali e gostinho Não posso me esquecer Dos amigos meus Petro e Pio, estejam com Deus A todos aqueles que tentam nos derrubar Só pedimos adeus para os abençoar Na baixada, o funk é lindo Com tantas críticas, ele vai subindo Levamos nossas bandeiras, camisas invertidas Gritamos e eu pulando, mas sem arrumar briga E pra falar da Noroeste, eu sou o porta-voz Nos bailes não tem pra ninguém Quem manda é nóis Iê-rê-rê, iê-rê-rê É só no sapatinho Conjunto habitacional, gali e gostinho Se tu é sujeito homem, fique na sua Todos que estão na cadeia querem vir pra rua Dia de domingo tem que pagar um pau Acabou a visita, é mil graus Se Deus quiser a liberdade vai chegar Eu deixo aquele salve pros manos do Dakar Malandro que é malandro na cadeia, não vacila Se vacilar a noite, tu não vai ver o dia Se tu tirar o crime, como creme amigo E então passe no cabelo e vê se fica vivo E pra falar da Noroeste, eu sou o porta-voz Nos bailes não tem pra ninguém Quem manda é nóis Iê-rê-rê, iê-rê-rê É só no sapatinho Conjunto habitacional, gali e gostinho Se é pra falar dessa galera, eu sou o porta-voz Eu vou chamar as áreas pra te formar com nóis Vila Fátima, São Bento e o Maitá Cachapuã, Volturuá, PNH Iê-rê-rê, iê-rê-rê, estamos invadindo Capela e a Central, TV da Licontinho Jardim Castelo, Borretiro e a Caneleira Areia branca e o médico, esses não vai ter Eu quero ver os malucos do baile apavorado Com Noroeste, Bacia e o mercado Bem arrumado, eu tô de ciclone Tua arma é o oitão, as notas o microfone E pra falar da Noroeste, eu sou o porta-voz Nos bailes não tem pra ninguém Quem manda é nóis Iê-rê-rê, iê-rê-rê, é só no sapatinho Conjunto habitacional, da Licontinho Conjunto habitacional, da Licontinho Conjunto habitacional, da Licontinho Tudo posso naquele que me fortalece Vim te cobrar, você vai ter que me pagar Mexeu com o artigo 12, nós iremos derrubar Vai! Olha meu amigo, olha meu camarada Você se envolveu, foi numa grande cilada No mundo do crime, não tem vacilação Vacilou, deixou uma brecha Eu derrubo de oitão Você quer vacilão? Já comece a rezar Três pais, nossa vimaria Para nóis não te matar Já subiram o seu gás Sua sentença já foi dada Não adianta nada Tu vai boiar na bala Eu abalo os sentimentos Eu faço os vacilões chorar Minha cara é um doze Não podemos vacilar O crime não compensa Também não admite falhar Se você for sangue bom No sistema não dá para Oi, galera que sacode É a nova geração Oi, estudinhos vai lhe foi É a cara do ladrão Vai! Galera que sacode É a nova geração Oi, estudinhos vai lhe foi É a cara do ladrão Vou citar agora Os amigos diferentes Seja num doze, um cinco, sete Eles estão sempre na frente No combate ao crime Só mandamos sangue bom Claudinho e D.O. Os Orei e o Chicão Paulo, Sérgio e o Joe Alessandro e o Minho Piolho e o Ves O Zé Calo, o Baianinho O Fábio, o Linguizar O Rodrigo e o Edicalo O Márcio é um treze Vou deixando um forte abraço Vou citar agora Os manos da aviação Perninha da Alcione O César é sangue bom Gré de Simbaroca O global e o Bobô Foi no primeiro Os becos que eles botaram terror Oi, galera que sacode É a nova geração Oi, estudinhos vai lhe foi É a cara do ladrão Vai! Galera que sacode É a nova geração Oi, estudinhos vai lhe foi É a cara do ladrão Nego, Jaridinho Ricardo e Edson Daniel e Eduardo Alexandre e Neguinho Johnny e Tizinho Adriano e o Bill Rogerinho e Pitola Deixa o Cláudio pro Pretinho Esses manos estão de pé Você pode levar a pé Manabu e o Tu O Seu e o Gugu Vai! Esses são meus manos Que abalam na parada E pros meus inimigos Nunca durmam na quebrada Galera que sacode No bonde só tem ladrão Alexandre e Neguinho É Vila, Sonho e Aviação O movimento na madruga Molecada é só lazer Quando a brisa aparece Já comecei a correr Chegou o ponto final E saímo de mansinho Deixa o salvo e faça É Vila e Aviação E pro banquinho É a cara do ladrão Galera que sacode É a nova geração Hoje explodindo o pai de fãs É a cara do ladrão Agora já é, o mundo fumou Mas já dá sentição no quebra, quebrou Agora já é, já pode fumar Nós somos do barro aparecida Agora já é, o mundo fumou Mas já dá sentição no quebra, quebrou Agora já é, já pode fumar Nós somos do barro aparecida É o sinistro da antiga, maluco Humildemente nós não tomamos sonho Que porque nós gostamos de desabafar É o Danilo e o Fabinho lá do complexo do VNH A molecada aqui de 10 anos já sabe o que é preto, que é branco O que é violência, dinheiro no bolso ou um assalto a banco Que vida ingrata que agora vivemos nesse final de milênio Tá tudo mudando, contrariando, vamos agir quanto tempo E o futebol da rapaziada e da molecadinha era muito importante Acabou o campo, acabou o esporte, é choque sempre elegante E os moradores da comunidade já tá a situação com as torcedoras Já depretaram, vão acabar com a faça da mãe protetora Mas com tudo isso nós vamos vivendo e vamos superando o tempo passado E a tristeza e felicidade, a dica que saia de lado A nossa ideia é maravilhosa e pra todo mundo aplaudindo Já sacudiu, já explodiu e o novo já tá surgindo Não esqueceram, sei que lembraram, e não deixaram pra depois E mergulharam, foram de cabeça, foi que o nosso planeta dê dois Não esqueceram, sei que lembraram, e não deixaram pra depois E mergulharam, foram de cabeça, foi que o nosso planeta dê dois Tá no dia a dia, tá na correria, sei que tudo tá de graça, amigo Só me cuidado, olho pro lado, sempre existe inimigo Tu sabe que esse balo de briga é claro que não tá com nada Como dissermos, vai para o baile, no lema de uma namorada Após influências ocorrem em todos os olhos da nossa cidade Por esse motivo a nossa fase está em necessidade Inveja que vai, inimigos que vem, pra nós são todos ninguém Não tem razão, é certo irmão, melhores dias virão Tudo que fosse o nome de um amigo, ele que nos fotossi Nos dá saúde, e nos inspira, sei que de nós não se esquece E mergulharam, e não deixaram pra depois E mergulharam, foram de cabeça, foi que o nosso planeta dê dois Não esqueceram, sei que lembraram, e não deixaram pra depois E mergulharam, foram de cabeça, foi que o nosso planeta dê dois Só que a moça nos manda no geral para todas as quebradas que formam o ponte Praça de 10, folga do leão, e pros malucos do ponte E nesse bonde parceiro eu falo, não lito, só tem disposição Vila São Bento, cedo e sem mercado, de que o caldeirão Vila progresso, morro na vacina, e o totala do tempo E Cozilhada e Jabaquara, São Baiato e Tancredo Mestre com 70, Vila Mangarinda e a Vila Batmã Cachapuã, Voturuá, uma Itaí de Vizá Já ouvi Taru, galera do Tonga, e Sabuó e Pantanal Solta dos Eros, Vila Esperança, Vila Natal e Pintapau Já de Casteiro, Vila Tidim e os Manos de São João De Santo Antônio e da Praia, e do Morria Sangue Bom A Aviação, Estabambaia, finalizando o bom formar Com o Renascido e Ascestado, lado complexo do BNH Não esqueceram, sem que lembraram, e não deixaram pra depois E mergulharam, folha de cabeça, o nosso planeta de dois Não esqueceram, sem que lembraram, e não deixaram pra depois E mergulharam, folha de cabeça, o nosso planeta de dois Qualquer religião, eu sou o mais Jesus Cristo Ele fez a sexta-feira, os colunos do Iago O nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo O nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo Valeu, amigo! Errou do baile, olha quem chegou Maldita maga, 70, comporta aí o trevor Não adianta correr, pra dentro do banheiro Nem subir no teto, bonde, quadro, baile inteiro Humildade acima de tudo, DJ! Era sexta-feira do mês de dezembro Cidade de Santos, a hora eu nem lembro Ouvimos de longe disparos de tiro Acerto de gangue, polícia ou bandido Voltando pra casa naquele caminho Pessoas chorando, mataram o pinho Olhei para o céu e não via mais nada Será que é verdade, mentira ou piada? Corri pro local, sem reação Um corpo caído, sangue pelo chão E a cena mais triste, velho de repente Sua mãe feito louca, chorava entre a gente Todos seus sonhos, enfim, foram embora Deixando a tristeza e a dor na memória Siga seu caminho na paz de Jesus Peço amor que o Senhor te conduz Adeus meus amigos, adeus meus irmãos Se foram pra sempre pra outra estação Adeus meus amigos, adeus meus irmãos Se foram pra sempre pra outra estação Que Deus ilumine os vossos caminhos Ao lado de Deus nunca estarão sozinhos Eu sei que é triste perder um irmão Mas tudo no mundo é por ilusão Não critiquem, ninguém pare aonde está Vocês podem ir ao baile e não mais voltar Vingança só gera mais violência Se entregue a Deus, tenha mais paciência Que sendo assim vocês vão ser felizes Podendo sonhar em ter tudo o que quis É fim de semana, eu peço a Jesus Paz e amor, harmonia e luz Eu rezo a Deus, peço a piedade Que guiem os jovens nas portas dos bailes Para não morrerem e virar tributo Morro de saudade dos manos, eu juro Adeus meus amigos, adeus meus irmãos Se foram pra sempre pra outra estação Adeus meus amigos, adeus meus irmãos Se foram pra sempre pra outra estação A vida continua e eu não vou me calar Que a paz e a alegria volte a reinar Curtindo uma boa a noite inteira Ver como é bonito, o céu as estrelas E ainda mais lindo na paz do Senhor Adeus mano, que o Jesus te levou Se havia tristeza, hoje só lamento Eu choro por fora e estou morto por dentro Me lembro dos dias, das noites passadas Em frente à escola a gente zoava Era sangue bom e eu botava uma fé México 70, rua Caimoré Adeus mano, aqui eu me calo Favela em geral, adeus um abraço Já estão com Deus e não corre perigo Turmão com os anjos, adeus meus amigos Adeus meus amigos, adeus meus irmãos Se foram pra sempre pra outra estação Adeus meus amigos, adeus meus irmãos Se foram pra sempre pra outra estação E esta homenagem está chegando ao fim Eu sou o Fabrício Eu sou o Didi Valeu Em cima da casinha, tu não pode crer o que? É só lazer, ideia, bomba e meme Eu quero ver gata descer E peraí, eu também quero ver subir Olha compadre, esse que é do baile Mas de cabeça ativa, tu vai ficar Rubens Pá do Alves, também é do BNH De cabeça ativa, tu vai ficar Rubens Pá do Alves, tem do verde classe A Taca folá, é ratata, direto do meu BNH 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 Bondi do Fondi, bondi do Pitbull Naçador de lado bem Música E eu também quero ver subir Ai cumpade, o que quebra esse baile? Mas de cabeça ativa, tu vai ficar Rubens Prado Alves também é do BNH Demorou, de cabeça ativa, tu vai ficar Rubens Prado Alves tendo verde classe A Sacafo lá, é Ratatá, direto do meu BNH Sacafo lá, é Ratatá, direto do meu BNH Sacafo lá, é Ratatá, direto do meu BNH Sacafo, Sacafo lá, é Ratatá, direto do meu BNH Bondi do, bondi do Pitbull Caçador de lado B Eu tiro onda, pode levar até Juninho, fichandinho, pegadores de mulher Juninho, fichandinho, pegadores de mulher DJ, é só lazer De noite no pé, camisa da velho de bora A Bermuda Ciclone, é a marca que me traz A nossa prima é boa, e dinheiro eu gasto a tua Na madrugada bacia, a traíra rola sol Nosso povo é do bom, a farinha é ratatá No pagode ou no vale, eu não paro de me par Se você não acredita, fica bolado de ver Meu bonde quebra, quebrou, sensação do lado B Não há uma mulher, no meu bonde quem não quer Bacia do macu, o bonde pega a mulher As minas da bachada, já colaram e aprovaram O mel do nosso bonde, pode crer que elas gostaram O mel do nosso bonde, pode crer que elas gostaram As minas ficam malucas, quando a bacia chega É se tá pro bonde todo, ninguém fica de bordeira Mulher pra todo mundo, amigo, eu tô maluco Quem não viu, para pra ver, é o comando do macu É na favela, no morrão, e na quem é de montão Mas sempre tem uma indo, atrás do nosso bolão O nosso conceito é forte, quando o assunto é mulher Sempre tem uma indo atrás de alguém, gata mandaré Não há uma mulher, no meu bonde quem não quer Bacia do macu, o bonde pega a mulher As minas da bachada, já colaram e aprovaram O mel do nosso bonde, pode crer que elas gostaram O mel do nosso bonde, pode crer que elas gostaram É o bonde quebra, quebrou, sensação do lado B Não há uma mulher, no meu bonde quem não quer Bacia do macu, o bonde pega a mulher As minas da bachada, já colaram e aprovaram O mel do nosso bonde, pode crer que elas gostaram O mel do nosso bonde, pode crer que elas gostaram As minas ficam malucas, quando a bacia chega É se tá pro bonde todo, ninguém fica de bordeira Mulher pra todo mundo, amigo, eu tô maluco Quem não viu, para pra ver, é o comando do mar É na favela, no morrão, e na tenha de montão Mas sempre tem uma indo atrás de o nosso mulão O nosso conceito é forte, quando o assunto é mulher Sempre tem uma indo atrás de alguém, gata mandaré Pra todos que não malha, um conselho nada mal Lance uns panos e um perfume, tome um banho e compre o ral Aí quem sabe desse jeito, vocês tem alguma chance Mas eu sei que mesmo assim, elas vão na bacia antes Não há uma mulher, no meu bonde quem não quer Bacia do macu, o bonde pega a mulher As minas da bachada, já colarão e aprovaram O mel do nosso bonde, pode crer que elas gostaram O mel do nosso bonde, pode crer que elas gostaram Agora é nossa vez, o nosso ponte babalar A nova geração, nós temos de derrubar Já está vendo o cerco, nós temos disposição Se liga nos conceitos dos manos da aviação Nos becos da favela, molecada está bolada Com pistola e HK, e até lança granada Lá do B e lá do A, pode crer, não se misture Em cada esquina da favela, a farinha anda apurar O alerta está dado pelo sinalizador Dispensando o B.O., todos os câmbios chegam Agora é a defesa, vai formar um buracão De um lado, Vila Sônia, do outro, a aviação Arrasando na PG Eu convido tu pra ver Vila Sônia, a aviação Hoje demorou, legalizei Agora é a defesa, vai formar um buracão De um lado, Vila Sônia, do outro, a aviação Arrasando na PG Eu convido tu pra ver Vila Sônia, a aviação Hoje demorou, legalizei Com picada da favela, tem o seu conceder No final de semana, esse é nosso lazer Todo sábado e domingo, em frente ao cemitério O futebol já vai rolando, o gol de mar é o premilégio Temos doce e mereça, e até uma escopeta Já tá tudo entocado, se no jogo tiver treta Nós vamos na paz, mas quem são só de jogar Se aparecer algum alemão, nós iremos fugir lá Aqui lá no cantão, todo mundo se uniu Puta que eu pariu, é nóis demais do Brasil Agora é a defesa, vai formar um buracão De um lado, Vila Sônia, do outro, a aviação Arrasando na PG Eu convido tu pra ver Vila Sônia, a aviação Hoje demorou, legalizei Agora é a defesa, vai formar um buracão De um lado, Vila Sônia, do outro, a aviação Arrasando na PG Eu convido tu pra ver Vila Sônia, a aviação Hoje demorou, legalizei Na madrugada, na favela, meu amigo é violenta Os malucos lá do beco, nem o capeta aguenta E eu, eu não sou safado Complexo do Quentude, o Mercado em 60P Divineia, Santa Rosa, olha o Marapé, aê Margarida, o 70 e o PNH Bacia do Macuco, o CDC, o Maíta Tocantins e Luiz Gama, a Bahia de Abreu A Penha e o São Pedro, o Bob Malen acendeu Zona Noroeste de Abaquari, a E.V. Areião e o Bom Retiro, Vila Progressa, aê Surde Baço, Amirim e o Palmeirão Agora o bicho pega, é Vila Sônia, a aviação Agora a tempestade vai formar um buracão De um lado, Vila Sônia, do outro, a aviação Arrasando na PG, eu convido tu pra ver Vila Sônia, a aviação Somos amigos, bandidos do céu Quem manda? Amador Bueno, São Francisco e Arrangel Somos amigos, bandidos do céu Amador Bueno, São Francisco e Arrangel É mil grau amigo Oh, ole, 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 ole Opa, oba, oba Amador Bueno, São Francisco Paquita, oba, oba, oba Oba, oba, ole Sou do Bom Den do Mercado Que é 100% lazer Look, ole, ole em Opa, oba, oba Amador Bueno, São Francisco Ê, ê, ê Oba, oba Oba, oba, ole Sou do bode do mercado que é 100% lazer Voltamos novamente com a criatividade Falando infelizmente o que acontece na cidade A discriminação por nós sermos funkeiros Puxa mão de ladrão, traficante, maconheiro Isso não é verdade, é uma pura sacanagem E só porque eu sou funkeiro ameaça a sociedade Seja em jornais, rádio ou televisão A imprensa sempre dizem que somos maus cidadãos Quando eu escuto isso eu peço a Deus para ajudar Ilumine essas pessoas que só sabem criticar Nós somos pau-vizinhos, de maré de si No Ziqui, Zag, Cosme, Dingo, Itaquita, MC Mas eu já disse pau-vizinho, de maré de si Diretamente do mercado, transmitindo isso aí Olê, 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 ol Cara é de atitude, esse mexer tu vai pro céu Eu sou o Tingo da Amador Eu sou o Cosme da Ranjão E o nosso sul tá forte, eu que sempre nos ajudou O Tiago, o Terninho, o Bruno O Ronaldo, mas se você é um daqueles que querem ver nosso mal Vou tentar sorte, irmãozinho, nosso bonde é de final Agora eu quero ver você só na palma da mão E pra ficar bem mais bonito, tô cantando esse refrão Agora eu quero ver você só na palma da mão E pra ficar bem mais bonito, tô cantando esse refrão Olê, 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 olê Oba, oba, oba Amador Bueno, sou Francisco Paqueta Oba, 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 olê Só do bonde do mercado, quer 100% o lazer Os bares da Baixada, eles são muito maneiros Mas as brigas atrapalham toda hora, o tempo inteiro A justiça erra na terra, tu pode crer Mas a divina não falha, amigo, é só parar pra ver Se hoje você bate ou dá tiros ou aduidado Amanhã parece morto, espancado e baleado Fala sim a verdade pra toda sociedade Esse é o conceito dos MCs da cidade E no barco que dá tabaque no som do biribá E tirando os pés do chão e zoando na moral E na partida da tabaque no som do biribá Tirando os pés do chão e zoando na moral Olê, 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 olê Amador Bueno, eu sou Francisco Ei, 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 oba, 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 olê Sou do bonde do mercado, que é 100% lazer Eu sou do bonde do mercado, que é 100% lazer Eu sou do bonde do mercado, que é 100% lazer Somos amigos, bandidos do céu Amador Bueno, eu sou Francisco e Arangel Somos amigos, bandidos do céu Amador Bueno, eu sou Francisco e Arangel E aí 70, e aí maldita Vem no bonde Me atire uma pedra Eu te atiro uma granada Desmoala na favela A sua vida está selada Quatro vezes escrevi O meu nome numa estrela Já queimamos o taticão Que descia na favela Eu sou da favela E não brinco com perigo Com simplicidade Me apresenta, eu sou Fabrício Joguei o limão pro alto Aparei no canivete Com MC Didi Cagueta não se mete Com oitão eu peço a paz Com o fuzil a humildade Com a doze e um abraço Ó meus manos de verdade Respeito os meus rapaz Mas não queira vacilar Se pagar de bambambam Leva a rajada De HK A bicha é ser a garrucho Trinta e dois E a bereta é pra matar os desandres Canta! Porra! Me atire uma pedra Se eu te atiro uma granada Desmoala na favela A sua vida está selada Quatro vezes escrevi O meu nome numa cela Já queimamos o taticão Que descia na favela Eu fui no cemitério Encontrei com o diabo Sentado num banquinho Queimando um baseado Corri pra lá e pra cá Ele me pediu um isqueiro E falou que no inferno Só mora maconheiro Quando chega sexta-feira Todo mundo quer zoar Acendeu um classe A Pra festa não acabar Cidade de São Vicente Quem escreveu não leu Como diz o esquadrão Cidade que o tempo esqueceu De verde, vermelho e branco São as cores que arrebentam E não tem pra ninguém Somos unidos dos setenta Me atire uma pedra Se eu te atiro uma granada Desmoala na favela A sua vida está selada Quatro vezes escrevi O meu nome numa cela Já queimei no taticão Que descia na favela O festival começou E as galeras estão unidas O Black já vai parar Faz festa com as bexigas Tocantes e Luiz Camagitão Sem botar terror Junto com a Margarida A corrente formou O Maita, Samba e a Famba Canta, porra! Para o pé tentou quebrar Mas quando viu que não deu Resolveram se ajuntar De repente lá do fundo Começaram a se expandir KTP, Boturuá BNH e o Jafuí E pra terminar a festa Vendi um ponto cinquenta O Alagoa A Compas e os setenta Chegaram atrasadas E não conseguiram entrar Pra não ser Cdc Vitar o Vila Telma Me atire uma pedra Se eu te atiro uma granada Desmoala na favela A sua vida está selada Quatro vezes escrevi O meu nome numa tela Já queimamos o Taticão Se descia na favela O festival começou E as galeras estão unidas O Black Jabaquara Faz festa com as bexigas Tocantes e Luiz Gama de tom sem botar terror Junto com a Margarida A corrente formou O Maita, Samba e a Famba Marapé tentou quebrar Mas quando viu que não deu Resolveram se ajuntar De repente lá do fundo Começaram a se espanhar Quem, 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 quem Boturuá E mais atrás já fui E pra terminar a festa Vendi um ponto cinquenta O Alagua A Compas e os setenta Chegaram atrasados E não conseguiram entrar Canal 6, Cdc Vitar o Vila Telma Me atire uma pedra Eu te atiro uma granada Desmoala na favela A sua vida está selada Quatro vezes escrevi O meu nome no lacela Já queimamos o taticão Que descia na favela Já queimamos o taticão Que descia na favela Já queimamos o taticão Não desce mais Vila Baiana Demorou Mas avalou Quem manda Morro do Engenho Foi Deus quem consagrou São duas áreas Que eu considero tanto Na letra desse rap Por isso eu vou levando Falo da minha área Que é o puro lazer O Morro do Engenho Vocês tem que conhecer Falo de uma área Que é choque, sangue e pau É a Vila Baiana Cheia de disposição Sou MCN Eu sou choro e vou mandar Se liga meus amigos A batata vai assar Os MCs cantaram Com muita satisfação É Morros e favelas Bateu na palma da mão Por isso que eu digo Não adianta criticar O nosso movimento Ele veio pra ficar O funk não é brigo O funk não é confusão O funk meus amigos É uma forma de expressão Vila Baiana Demorou Mas avalou Quem manda Morro do Engenho Foi Deus quem consagrou São duas áreas Que eu considero tanto Na letra desse rap Por isso eu vou levando Mudando de assunto Vê se não vai vacilar Eu sei que a humildade Ela um dia reinará É Muitos já se foram Vamos se conscientizar Rezar para os amigos Que se foi pra não voltar Eu tenho a esperança De que tudo vai mudar Guerras e mortes Um dia vão se acabar Nosso futuro Estou na sua Tá sim Vocês podem ver Eu gostei do destino Tenta entender Vila Baiana Demorou Mas avalou Morro do Engenho Foi Deus quem consagrou São duas áreas Que eu considero tanto Na letra desse rap Por isso eu vou levando Não discrimine Para não ser discriminado Nunca julgue o próximo Para não ser julgado Nunca dê esmola Para não ser o culpado Sempre dê ajuda Para ser recompensado Seja mais humilde Que você vai perceber Demorou Que a humildade Está dentro de você Mas se o passado Foi cruel Foi sim Vocês podem crer São coisa do destino Tenta entender Vila Baiana Demorou Mas avalou Quem manda? Morro do Engenho Foi Deus quem consagrou Fei Deus